Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui da nossa série de... Ark! É isso aí, que legal! Pessoal, tenho uma grande notícia pra vocês. O nosso grande plano Carno 3.0 está começando a dar frutos, tá? Porque, olha só, temos aqui vários filhotes, e esses filhotes são aqueles ovos que vocês viram em algum vídeo atrás aí, que eu não lembro qual. Mas são eles, gente. Olha só, temos aqui dois babies de mutação em vida, que são esses dois aqui primeiros, tá? Muito legaizinhos. E são duas fêmeas, o que vai ser bom, porque a gente vai conseguir aumentar a nossa velocidade de breeding e, consequentemente, de mutação também. Beleza? Então, beleza. E o próximo que a gente tem aqui, pessoal, é esse Carno, que eu dei o nome de Dano 1, porque ele também tem mutação em dano, tá, gente? Cara, eu não vou ficar mostrando pra vocês comparando com os pais, gente. Vou mostrar só hoje, tá? Mas nos próximos vídeos eu acho que não, porque isso consome muito tempo e, enfim, nem todo mundo quer ver isso, né? Mas olha só, esse daqui tem 40 pontos de vida, enquanto os pais têm 36. E esse daqui tem 31 pontos de dano, enquanto os pais têm 27. Então, beleza, galera. Vamos deixar eles aqui. Eles estão se alimentando, estão crescendo, saudáveis. Isso, muito bom. E, enquanto isso, a gente vai fazer uma outra parada, porque eu tô com assim, galera, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha. Eu já explico pra vocês, tá? Bom, gente, a criatura que a gente vai, entre aspas, testar, digamos assim, vai ser essa daqui hoje. Vai ser o Criolofossauro. Criolofossauro eu vou domar no próximo vídeo, tá? Combinado? É o Concavenator e eu vou usar ele, vou dar uma testada, vou dar uma passeada aí com ele, pra gente testar algumas coisas, assim. Porque eu quero muito fazer um farm coletivo com ele, mas eu quero saber qual criatura é mais forte, se o Concavenator ou... Aliás, tô falando tudo errado, velho, como assim? Eu quero saber qual o status que é melhor a gente upar, se é dano ou se é estamina. Porque me falaram que pode ser que seja estamina mais interessante por conta de algumas features dele. Vamos conferir? Bora! Então, vamos nessa. Só antes, gente, queria mostrar aqui o nosso anquilão tech, tá aqui bonitão. Tropezinho tá aí de folga hoje. E nada, né? Vambora, né? Ah, e assim, galera, outra coisa. Esses Carnos que estão aqui, eles estão meio que descartáveis, porque eles não serão mais pais de ninguém, gente. Esses dois aqui, eles são fortes, tá? Porém, eu vou ir com outros hoje aí, eu vou levar junto pra farmar, porque... Cara, o Concavenator não é tão forte assim, por enquanto, então ele precisa de um apoio, tá? E, mano, eu vou me embrenhar aqui retão, vamos ver onde a gente sai. E é isso aí. Vamos nessa partilha, não esquece de deixar o seu like e tamo junto. Será que você nada bem, mano? Eita, pega, velho, tem um espino ali. Cuidado, hein, moço. Ah, nível 15. É, gente, apesar dele ter uma barbatana de tubarão, ele não nada bem. Então, vou ter que pegar um voador pra nos acompanhar. É, gente, eu posso dizer que eu estou muito bem protegido, afinal eu tenho dois carnos zupados aqui comigo. Então, eu acho que a gente não vai ter problema, a não ser que seja um dragão, aí é mais complicado. E o céu tá ficando vermelho? 8 horas da manhã, ferve o sol, gente, que isso. Vamos lá, vamos dar um rolê aí. Vocês estão me acompanhando? Beleza, gente, vamos nessa. Estou me sentindo seguro. Esse Concavenator não é nada forte, a gente pode crer que não. Então, vamos ter que tomar um cuidadinho extra com ele. O que eu gosto bastante do Concavenator, gente, é que ele é muito, muito rápido, mano. Vocês podem ver que ele andando aqui, ele acaba deixando até os carnos para trás. Ai, caramba, que isso, velho? Uma manticora, gente. Oxi, como assim? Um milhão de vida. Caraca, velho, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Minha nossa senhora, gente. Como assim, velho? Caraca, velho, eu ia saber que tinha uma manticora aqui. Esse mapa está me trolando demais, gente. Ó, a estamina dele caiu total, velho. E como a gente está sem carne? Espera aí. Deixa eu dar uma carninha para ele, mano. Como as carnes da boa. Cara, os meus carnos ficaram ali, velho. Calma, Nolo, calma. Tá, tem um aqui. E cadê o outro? O outro está aqui, ó. Vai brincando, vai, mano, vai brincando. Espera aí, gente, me segue aí. Vamos embora daqui. Tem uma manticora ali, velho. Eu não sei nem de onde que surgem esses bichos, gente. Isso é doido. Tá, vamos deixar para fazer essa manticora aí com outro. Talvez até com aquele rex grandão, né, velho? Porque não dá, né, mano? Que isso. Uma coisa eu posso dizer desde já. A estamina dele cai muito rápido. E eu vou aumentar aqui um ponto, gente. Só para ver quanto que sobe, ó. Subiu 10%, o que é pouco ainda. Mas beleza, é melhor do que nada, né? Calma, galera, que eu estou em choque ainda. Mano, eu mudei o rumo aqui, gente. Eu vou para o outro lado. Pior que se eu for lá para cima, não... Tá, vamos lá para cima, gente. Porque aqui está realmente bizarro. Mas vamos, galera. Está entalando tudo. Pessoal, o primeiro teste que a gente vai fazer com ele. Eu só vou esperar a estamina dele voltar ao normal. É o seguinte. Vamos testar aquela habilidade de andar embaixo do solo. Para ver se vale a pena... Fala sério, velho. Que isso? Para ver se vale a pena e se gasta muita estamina, tá? Olha como ele é fraquinho, mano. Isso é louco. Tá. Estamina cheia. Vamos lá. Não, essa habilidade aqui ele joga areia. Consome bastante estamina. Na verdade, deixa eu ver bem certinho, ó. Está no máximo. Foi. Foi. Cara, gasta 100 de estamina. Então, é bom ter estamina. E quando ele vai para o solo, gente, a estamina dele... Calma, meu filho. É drenado ou não? Cara, não é muito não, gente. Ele consegue até... O ruim é que debaixo da terra ele não recupera... É, recupera sim. Pô, mano. Então, ele não precisa de muita estamina não, gente. Um pouquinho é bom. Mas nem por isso, gente. Nem tanto, tá? Sai do solo. Dá uma rabada aqui nele. Muito bem. Olha lá, ó. Eu queria saber o que isso aqui faz em uma criatura selvagem, pessoal. Porque nos personagens ele intoxica e pá, 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 pá. Mas em uma criatura do deserto... Ele está dando dano assim, ó. Caraca. Pô, daí é interessante ter estamina, galera. Porque, ó. Se eu consigo dar tanto dano nele assim... Ah, é bom, hein, galera. Daí eu vou rabiando tudo, véi. Agora você já era, hein. Não é tão bom. Bom, 214. Vamos subir um aqui de dano pra ver. Ah, não deu pra ver. Carnos, me acompanhem. Eu tô ainda pensando, gente, se vale a pena ou não, tá? Vocês podem me falar, vale a pena estamina? Escreve sim, Yoshi, estamina. Ou não, Yoshi, dano? Escreve aí nos comentários. Combinado? Então vamos nessa. Cara, vamos testar o dano aqui nos... Nas criaturas grandes, né? Porque eu acho que vale mais a pena, ó. 2, 2, 7. Se eu aumentar 1 de dano... 2, 3, 9. Aumenta 12. Cara, então realmente uma mutação em dano pra esse carinha... É boa, é boa. Mas eu acho que talvez a estamina fique mais interessante, hein, velho. Tá, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa não é uma criatura pra dano definitivamente. Então... Esse daqui, galera, eu vou upar um pouco de vida. Vou deixar ele aqui com uns 10k e vou upar full estamina pra ver como é que ele vai ficar, tá? Vamos fazer um teste? Bora. 2.300 de estamina. Ótimo, beleza. Então vamos lá, recupera aí, fica tranquilão. E agora eu vou fazer uma técnica diferente de ataque às criaturas, gente. Eu vou tentar usar aquela fumaça pra prender todo mundo e usar os meus carnos pra ataque. Será que isso vai funcionar? Eu imagino que sim, tá? Eu espero muito que sim, na real. Yoshi e suas ideias de jirico. Como sempre, né? Mano, tu demora pra recuperar essa estamina, hein? Vamos ver uma coisinha. Tá, ele realmente gasta 100 de estamina pra fazer isso. O que eu queria saber, gente, é se ele ia dar dano nos nossos carnos. Aparentemente, não. Então, beleza, mais um ponto aí para o Concavenator em estamina. Aparentemente, também ele vai mais rápido debaixo da terra. Beleza, galera. Chega aí, hein? Tem uma base aqui na frente. Vamos tentar desviar por aqui. É, os carnos são meio lentos. Cara, vai dar uma dupla bem legal, né, gente? Carno, barra... Cara, vai dar uma dupla sensacional, né, gente? Carnos e Concavenators. Vamos ver se vai dar certo isso. Bom, ó o que eu vou fazer, gente. Marca pro ataque e dá uma arabada nele, ó. Nossa senhora. Aí eu judiei do bicho, hein, galera? Nossa, mano. Muito bom. Só que muito fraquinho esse bicho, carinha. Eu precisava de uma criatura mais forte pra gente testar isso aí. Vambora, Carnos. Bora. Achei que era um golem ali, não é? Segunda tentativa. Tem Raptor Tech aqui. Se bem que esses aqui, gente, vão ser muito fracos, ó. Vai. Bora. Prendeu. É muito fácil, gente. Tá muito fácil isso aqui, velho. Precisamos de desafios literalmente maiores, tá, gente? Na real é porque também os nossos Carnos aí são muito fortes, galera, ó. Uma ou duas mordidas e eles já matam o bicho. Cara, você é top demais, hein, mano? Deixa ele aí, deixa ele aí. Preso na fumaça. Venha. Cara, legal, gente. Legal. Eu gostei dessa estratégia pelo seguinte, ó. Vocês percebem que o nosso Concavenator já tá muito mais, digamos, confortável pra guiar ele, porque ele não está ficando sem estamina. Eita, pega. Ó, um basilisco vai ser um desafio interessante, galera. Ele tem vida alta. E o mais interessante de tudo isso, pessoal, além dele não tá ficando com a pouca vida, ele tá literalmente ajudando, porque o dano dele é muito baixo, ele não iria ajudar de forma nenhuma com dano. Então, é isso, tá? Bom, que rufem os tambores, na verdade, música de suspense no ar. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê. Temos ali um basilisco 11k de vida. Seria o desafio perfeito pra gente testar essa skill. Cara, só vai, hein? Sorte pra nós, gente. Cruzem os dedos, estamos juntos. Deixa o seu like aí. Vamos nessa. Cara, com dois carnes, isso aqui é meio arriscado, hein? É meio arriscado, hein? Foi, galera. Ó, já mandei a braba ali. Só vai, hein? Boa, galera. Vou vir pra cá, vou atacar com o rabo aqui. Ó, de novo. Já mandei a braba ali de novo. Beleza. Nossa, mataram o morela topo, velho. Ei, caramba. Mano, ele quase me matou, velho. Ó, ainda não foi, né? Mas o negócio é a gente jogar fumaça na cara dele, velho. Ele fica super lento. Foi, gente. Pelo amor de Deus. Finalmente conseguimos, cara. Olha só, hein? Tem que ficar esperto, gente. E de preferência levar uma máscara de gás. Esse bicho é insano, velho. Caraca. Mas, pelo jeito, valeu muito a pena. Vamos ver o que ele deixou. Olha só, hein? Ah, mas com certeza eu vou levar. Tamo junto. Vamos nessa, maluco. Bora, galera. É esse tipo de desafio que eu quero. Ah, e outro detalhe, pessoal. Ele pode vir por debaixo da terra. Eu até esqueci disso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vem debaixo da terra e ataca. Hum. Vem, ataca e desce de novo. Hum. Interessante demais, velho. Olha a Ekans aqui. Cara, pior que parece uma Ekans mesmo. É uma adolescente titanoboa. Enfim, galera. Vamos que vamos, hein? Ó, ó, ó. Pega a galera aqui, ó. Galera toda aí, ó. Pega esses bichos aí, caramba. Vai, vai, vai. Eu nem sei o que tá rolando ali. E eu vou pra debaixo da terra e GG, ó. Salvamos o Baryonyx. Que loucura, hein? Mano, olha quanto Ianodonte aqui, gente. Deixa eu ver se eles vão me atacar quando eu tô debaixo da terra, ó. Eles conseguem me atacar? Conseguem, né? Beleza. Fumaça neles aqui, gente. Ô, galera. Solve o neutro aqui, por favor. Obrigado. É, esse desafio aqui tá meio ruim de fazer nessa área, galera. Mas, enfim. Vamos pra um outro local aí. Ui! Tá vendo uma cobra! Socorro! Boa, galera. Boa, galera. Beleza, gente. Vocês viram que esse desafio só foi efetivo, de fato, com criaturas muito fortes. Por quê? Eu tô vendo você, hein, dona moça. Porque, na real, dava mais tempo dos carnos baterem e tal, senão tava muito difícil. Então, vamos procurar criaturas mais fortes e já volto aí. Beleza? Essa área aqui tá bem melhor, gente. Porque essa área é recheada de brontos e criaturas maiores, sauropodes. Então, com certeza, vai dar pra gente fazer uma baguncinha maior. Beleza? Vamos lá. Olha ali. Opa, brachiosauro, gente. Poxa vida, interessante. Nível 90, 12k de vida. Cara, na real, assim, muito interessante. Mas, também temos aqui, gente, três brontos. Vamos começar pelos brontos, tá? Porque o brachiosauro pode dar ruim. E como ele tá com um filhote, ele pode ficar muito agressivo e pode até matar a gente, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui pra eles pegarem esse. Vai, mano. Beleza. E eu vou chegar na baguncinha aqui, hein, galera? Vai, 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 vai. Desacelera todo mundo. Ataquei ali, fiz o meu melhor. Deixei todos lentos. Eita, pega. O brachiosauro não vem comprar a briga, não, mano. Que isso, que isso. Nossa, galera. Todo mundo comprou a briga, mano. Tem até um tiranossauro rex ali. Ó, o bom dele é que ele é rápido pra fuga, gente, ó. Eu vou deixar quebrando pau lá, hein. Digamos assim, pra sauropodes... Cara, eu tenho que ficar em cima, gente. Não adianta eu querer vir e sair fora, né? Eu tenho que vir jogar fumacinha e GG, mano. Ai, preciso fazer minha parte. Sufoca eles. Boa. Tá todo mundo fugindo, ó. Os carnos são muito fortes, gente. Muito fortes. Só não vão cair, carnos. Pelo amor de Deus, hein. Pega esse, galera. Verdinho, verdinho. Bora. Vai, mano. Tô deixando tudo fumaciado. Olha que beleza, gente. Tá funcionando muito bem esse plano, velho. Tô curtindo pra caramba. Ele só tá, assim, um pouco devagar, gente. Porque a gente só tem dois carnos fracos ali, né? Ai, não vai cair, carno. Não vai cair, hein. Farma, 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 galera. Só que, ó. Realmente, pessoal. O Concavenator, ele tem que ser forte. E, ao mesmo tempo, gente, ele tem que ter muita estamina pra ficar indo e vindo. Porque, ó, mesmo nessa brincadeira... Se liga, minha estamina desceu bastante, né? Eu tô achando que os carnos caíram. Eita, nós. Pera aí, velho. Pessoal, o último desafio e não menos importante vai ser com esse lindo Brachiosauro. E, assim, pessoal, já vou avisando vocês. Tem o risco desses dois carnos morrerem porque o Brachiosauro, com uma pesada, ele é violento, gente. Mas, como eu falei, esses carnos aqui estão aqui pra isso, gente. Pra nos servir. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos tentar, gente. Mas eu já falei, né? Talvez dê ruim. Mas é isso aí. Essa é a brincadeira, né? E aí, Brachiosauro? Beleza, mano? 12 mil de vida? Acho que a gente consegue, hein, galera? Putz, pior que ele tem um filhotinho aqui, velho. Que dó, mano. Deixa eu ver se tem outro na área. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, foi. Nossa senhora. Espero que eu não me arrependa. Ai. Vou dar uma fumaçada. Duas. Três. Três fumaçadas, gente. Vou sair fora, hein? Olha isso aí, mano. Vamos ver isso de camarote. Olha lá, olha lá. Nossa, conseguimos. Caraca, velho. Mano, os Carnotauros são demais, gente. Será que foi... Será que o Concavenator ajudou? Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Prende ele. Segura ele. Segura ele. Cara, pra Saurópode isso funciona muito bem. Gostei, gente. Gostei. Baguncinha total, mas deu certo, hein? A gente vem e farma muita carne que eu tô precisando pra reabastecer. E é isso aí. Bom, gente. Primeira coisa, então. Vocês acharam bacana esse estilo de combate, digamos assim? De um Concavenator e alguns Carnos atrás? Curtiram? Fala aí pra mim, porque daí eu continuo o plano Concavenator, beleza? Segundo. Eu acho que é a estamina que a gente tem que upar. Eita, cuidado com isso aí, mano. É estamina e vida. O que vocês acham? Concordam? Escreve aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, gente. Esquece o like pra ajudar. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, fui! É nóis!